No sétimo mês, os filhos de Israel se ajudaram como um só homem. O profeta trouxe o livro da lei e disse, este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Pelo que não choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse ao povo, subi aos montes, trazei ramos de palmeiras e oliveiras. Arvores frondosas para fazer as nossas cabanas, onde está escrito? Dia após dia, leu o profeta na lei de machia.